Santos, claro que tem uma tradição para as artes e dentro dela a literatura como a história antiga e protagonista de capítulos da história do Brasil. E a literatura ela é um pouco dessa caixa de ressonância também de cada época. Então pode rememorar Vicente de Carvalho, Ribeiro Couto, a gente pode vir vindo para Plínio Marcos, para o Zé Roberto Toreiro, de Jamila Ribeiro, dentro do protagonismo feminino também. A produção literária ela reflete no mercado editorial. Falando da tarrafa literária, ela foi criada há 14 anos e ela foi entendida como uma radicalização da experiência dos eventos literários produzidos numa livraria, a Realejo. Então a tarrafa é um grande festival internacional de literatura que reúne por ano algo em torno de 30 nomes, sendo brasileiros e estrangeiros e propõe a conquista de leitores. A gente nunca para de buscar emocionar novos leitores. Falando das bibliotecas, eu acho que elas trazem equilíbrio e essa oferta do consumo de informação e aquisição de conhecimento. E o Leia Santos é um projeto aqui da cidade que faz o encontro, a busca dos leitores. Ele tem números muito consistentes, né? 200 mil doações e a gente não deve parar por aqui. A gente tem que saber quem a gente é e temos que tentar também contaminar de uma forma positiva outros lugares também com essa busca pelo conhecimento.